Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Só estou passando aqui para deixar um recadinho bem rápido para poder falar mais uma vez sobre a nossa ponte que é o Chico Museu. Então, eu assisti um vídeo do Chico Museu onde pessoas que fazem doações para o canal então às vezes estão aí dizendo, reclamando que não viu a encomenda dele chegar, não viu o Chico Museu mostrar às vezes acontece o seguinte, que Chico Museu ele tem parcerias com o TV Chicão com mais quem? Chico Coeb então são pessoas que ajudam nas distribuições das encomendas dos recebidos e de repente às vezes você por acaso deixou de assistir a um vídeo dos parceiros que acontece como já aconteceu comigo e eu perdi ali algumas coisas que eu precisava de ver e não vi mas acontece o seguinte, eu quero dizer para vocês o seguinte pode ficar tranquila em relação àquilo que você doou para o canal ou se você mandou para alguém, que eu tenho a plena certeza que chegou nas mãos do Chico Museu então aos pouquinhos você pode pesquisar que você vai encontrar a sua doação aquilo que você doou para o canal ou para alguém isso eu falo com toda certeza porque eu fiz a minha doação e olha que chegou rapidamente e o Chico Museu ainda agradeceu eu vou até mostrar para vocês então é isso aí pessoal então presta atenção porque ali o negócio é sério é uma ponte que agora tem mais suporte, né gente? que tem o Chico Coeb, o Chico Museu, Matos Além ajudando ali nos trabalhos, né? então eu tenho certeza que breve, breve você vai descobrir aí que a sua mercadoria, que o seu produto foi entregue sim e que ele recebeu, porque o meu ele recebeu então gente, beijo para vocês fique na paz, mas não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha se inscrever no canal se você não for inscrito compartilha e não deixa de ativar o sininho, tá bom? beijo para vocês mais uma vez e fique na paz, até! beijo para vocês